Olha só, o Hospital do Olho, em Duque de Caxias, amanhece com fila por conta da pandemia do novo coronavírus. Diversos pacientes tiveram as consultas remarcadas, veja só. Chegamos às 5 horas da manhã e já tinha muita gente na nossa frente. Enfrentamos fila aqui fora, fila lá dentro e lá dentro a gente não consegue se movimentar. A fila tomou conta da calçada do Hospital do Olho, Júlio Cândido de Brito, em Duque de Caxias. Os pacientes madrugaram na porta da unidade em busca de atendimento. Muitos vieram de outros municípios. Caralho, homem. Um óleo em Mangaratiba, lá também está muito precário. Aliás, não está nem funcionando, né, por causa da pandemia. Na entrada, uma faixa informava que o atendimento estava restrito a pacientes de retorno de cirurgia. Mas muitos buscavam agendar consulta. Eu estou com deslocamento de retina no óleo, aí vim para ver se consegui uma consulta. Mas eles não estão atendendo, não tem previsão. Eu marquei na entrada só, eles marcaram para o dia 4 de outubro. O hospital foi inaugurado no final de 2017. 20 médicos fazem plantão na unidade que atende cerca de 2 mil pessoas por dia, de acordo com a Secretaria de Saúde. A aglomeração de hoje, segundo o secretário da pasta, é por conta da demanda que chega de fora da cidade de Duque de Caxias. Aqui nesse Hospital do Olho se atende 30% de Duque de Caxias, 70% de fora do município de Duque de Caxias. É o único Hospital do Olho que funciona nesse estado do Rio de Janeiro. Mas nós estamos atendendo todo mundo, não estamos reclamando que as pessoas vêm de fora. Pode vir que nós vamos atender, vamos operar, fazer todos os exames e atender bem aqui. E aí Obrigado.